Peço atenção suas amigas dançando Tá de jabando pro peito com a parte Mas na vi ela tá querendo Hoje ela tá fingindo sacanagem Peço atenção hoje eu tá pro bataza Vamos rolar a vida chega pra cá mulher Ai que vontade que tá Ai que vontade que dá Hoje volta ver final com a rolinha Se eu tô bem com a boceta começa a sentar Hoje volta ver final com a rolinha Se eu tô bem com a boceta começa a sentar Vai 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 com a bocetaaculação Vai com a boceta volta Vai com a boceta Vai com o peito com a foca Vai com a boceta Esse é o Nego Branco 22 O Ai do ManuClone Se eu não tiver a tração We gonna try so as voos Pra na verdade já pat organization Mas na vi ela tá querendo Hoje ela tá fingindo sacanagem Peste atenção, o gente abre pra casa Vamos ver a vida, chega pra cá Ai, que vontade que tá Ai, que vontade que tá Vou te contar, vem me loca, o início Eu tô bem com você, não começa a sentar Vou te contar, vem me loca, o início Eu tô bem com você, não começa a sentar Pois vai, pois vai, pois vai O meu amigo branco 22 é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu pai Como de costume, né?